E aí que rir! Gira uma gasolina! Já foste! Já foste! Já foste! Tem que ligar os bloquês à frente! Se tiverem! Ah, mas isso é por causa da... Eu vim da raiva! Samurai! Aquele buraco pra ele é uma vaga! É no cima do caralho! É da raiva! É tunic! É tunic! Os dois é só tunic! Os dois é só tunic!